Bem-vindos ao Bulldog Nerd! A gente foi conferir a quarta parte de La Caça de Papel e aqui no Bulldog Nerd vai rolar uma análise com spoilers dessa série. Fica ligado aí! E antes de começar esse vídeo, já se inscreve no canal e já clica no sininho pra não perder nenhum dos nossos vídeos. E já vou avisando que esse vídeo aqui é com spoilers. É, galera, então a gente vai comentar aqui a quarta parte do La Caça de Papel e essa quarta parte começa exatamente de onde a terceira parte parou. No meio do banco da Espanha, no meio do assalto, com a Nairobi muito ferida, que ela levou um tiro. A gente vê ali o rio muito atormentado por ter sido torturado. Então a gente está no meio da treta do final da terceira parte. A gente tem também o professor ali que não sabe bem se a Lisboa está viva ou não. Então a Tóquio também está bem atordoada e o plano em si começa a entrar bastante em crise. E aí pra essa quarta parte, né, a gente cria muita expectativa pra ver o desfecho ali de vários dos problemas que são apresentados na temporada anterior, né. A gente realmente vê uma outra solução pra aqueles problemas, até algumas soluções bem rápidas. mas a gente vê que vários outros problemas surgem ali, então a gente vai acabar ficando na expectativa de mais soluções que a gente não tem no final dessa quarta temporada. Aí eu te confesso, assim, que pensar em muitas temporadas pra resolver esse assalto do banco da Espanha, eu acho um pouco demais. A gente já teve ali a temporada 3, agora 4, e a gente já vê que vai continuar numa quinta parte. Então acho que me parece um pouco que a Netflix tá tentando alongar um pouquinho, assim, a audiência que tá dando, mas acaba ficando um pouco cansativo, porque a gente realmente espera mais fechamentos e mais respostas. É, e essa quarta parte aqui trouxe alguns momentos excelentes pra série La Casa de Papel, mas também trouxe alguns momentos mirabolantes ali. Eu acho que já é uma característica, desde a primeira temporada do La Casa de Papel, essas soluções malucas pra alguns problemas, né. E essa temporada trouxe também um pouco mais a Nairobi, que é essa personagem que a gente gosta tanto, uma personagem que foi crescendo ao longo da série, e a gente pôde um pouco ver um pouco mais agora dessa personagem, né. Ah, eu vou te dizer que, assim, ó, sem dúvidas a morte dela foi o ponto, acho que mais importante, mais chocante, e mais emocionante aqui dessa temporada. Eu achei, assim, realmente eu fiquei emocionada, e achei, assim, terrível, porque é uma personagem que a gente gosta muito. E vou te dizer que aquelas cenas ali dela, refém do Gandia, foram também muito fortes, assim, a gente sentiu muita tensão ali com toda a função dela machucada, ela muito vulnerável, e ele agredindo, então realmente, tanto a morte dela, quanto ela, refém do Gandia, achei, assim, cenas muito legais com a Nairobi. É, já vamos combinar naquela cena da cirurgia dela no meio do saguão ali do banco, eu achei, acho que ali a série se passou um pouco, né. Porque tá certo que eles poderiam se preparar muito pra um momento em que um deles ficasse muito ferido, mas fazer uma cirurgia em que eles tiram uma maior parte do pulmão da Nairobi, no meio daquele ambiente sujo, todo mundo sujo ali no meio do assalto, ali eu achei demais, né. É, e outra coisa foi a recuperação super rápida, assim, num momento ela tava completamente desacordada, à beira da morte, operada, tiraram um pedaço do pulmão, e daqui a pouco ela já tava em pé, ou dirigindo aquela bicicletinha ali, aí eu achei demais também. Eu achei que a recuperação foi muito rápida, assim, acho que alguém que opera um pedaço do pulmão ali fica algumas semanas ali de molho, então achei meio demais. É, agora eu acho que uma mudança interessante pra história nessa quarta temporada foi ver o professor um pouco fora de controle, né, ele totalmente ali desorientado por causa do que aconteceu no final da temporada passada com a Lisboa, e então finalmente a gente vê agora as coisas indo por caminhos diferentes do esperado pelo professor, as coisas dando errado, né, que é como realmente aconteceria na vida real. É, e a Tóquio também é um destaque, né, ela tá liderando bastante aqui o grupo nessa temporada, ela sempre foi um destaque nessa série, mas aqui ela tá bem com as emoções da flor da pele, e realmente ela tá mandando muito aqui nessa temporada. É, e outro ponto eu acho que bom aqui nessa temporada, a detetive Alicia Sierra, que a gente até comentou no vídeo sobre a temporada 3 aqui do La Casa de Papel, ela tava muito caricata naquela temporada passada, muito uma vilã de Nickelodeon mesmo, e agora ela tem o mesmo comportamento, mas de uma maneira menos caricata, né. Eu acho que até pode ir por algum caminho interessante ou não essa personagem, mas eu acho que a exceção desse comentário é aquela barriga falsa dela, que ela mantém do lanche toda a temporada, que aquilo fica meio esquisito. Gente, ficou bem evidente em várias cenas que era um barrigão de espuma, né. Bom, e a Raquel Murilo, então vamos lá, faz parte das cenas que mais me irritam dessa temporada. Eu vou te dizer assim, que quando a gente cria uma expectativa, a série, ela cria situações legais, só que sempre vai por caminhos fáceis e óbvios, isso me irrita e me frustra muito. Por exemplo, assim, tem aquela cena que a Murilo, ela é pega, daí ela tá sendo lá investigada. Ai, gente, olha a solução, vai ter um dos policiais ali, daquela barraca ali, que vai entregar informações do professor pra ela, gente, isso é muito frustrante. Poderia ter ido por caminhos muito mais interessantes dela entregar ao professor, ou não entregar de forma inteligente, enfim, e eles sempre buscam essas situações, assim, esses fechamentos, que deixam a gente assim, ah, eu não creio, sabe. Então, eu vou te dizer que as partes ali que aparece, ah, detetive Murilo, é uma das que eu menos gosto. Até porque a gente já teve na temporada passada, em temporadas passadas, essa coisa de um detetive que tem dois lados, ou um policial que troca de lado e acaba entrando pro grupo. Então, eu acho que isso daí ficou um pouco mirabolante. E aquela cena da fuga dela, eu achei surreal. Eu até comentei com a Gabi, quando a gente tava assistindo, eu disse, eu acho que eu matei, eu acho que vai acontecer isso daqui. E o roteiro, ele é tão previsível que aconteceu exatamente o que eu tinha comentado pra Gabi que ia acontecer. É, e eles gostam muito de repetir algumas fórmulas. Então, eu não duvido que o Antoniassas, a Sierra e tal, entrem pro bando. Eu não duvido. Porque assim, ó, eles costumam repetir, por exemplo, a questão ali daquela barraca de investigação, ela fica tão vulnerável ao ponto de um dos policiais ali, tipo, serem abordados pelo professor e aí chegar pra trabalhar e ninguém perceber que ele tá falando ali com a interrogada. Eu acho tão sem noção essas cenas, assim, mas ok. É, são essas decisões de roteiro que tornam o roteiro um pouco fraco que eu acho que é um dos pontos mais fracos realmente da série La Casa de Papel. É, e eu vou te dizer assim, ó, que é um roteiro que traz personagens muito carismáticos, traz situações, problemas bem interessantes, acho que o ritmo é bem frenético e é gostoso de assistir, a gente gosta daquele grupo, mas essas decisões fracas e óbvias, assim, é que tiram muito a graça da série. É, e a gente precisa falar aqui de Arturito, né? Esse personagem extremamente detestável desde a primeira temporada, né? Agora, na temporada passada, foi inacreditável ele se atirar ali na porta e conseguir entrar no meio desse novo assalto, né? Ali eu já achei totalmente surreal, bem a cara do roteiro do La Casa de Papel. Mas nesse novo momento aqui da série, nessa quarta temporada, ele consegue estar mais detestável ainda, né? A gente vê um Arturito ali fazendo esquemas, como ele sempre fez, mas agora separando os casais ali dos assaltantes, criando brigas dos casais. Olha, já deu. Tem um monte de situações, problema, que é ao longo dessa temporada. A gente já tá na segunda parte, dentro do mesmo assalto. E aí começam a inventar que o Arturito tá drogando as reféns e abusando sexualmente delas. Eu achei uma construção péssima, aleatória, que não tem nada a ver com a história. Eu, sinceramente, fiquei chocada, assim. Acho que não tem absolutamente nada a ver com o tipo de construção de personagem e de assunto ali do La Casa de Papel. Eu achei super aleatório e acho que a série tá gastando tempo e esticando o assunto ao invés de resolver de forma forte e coesa todos os assuntos que já estavam sendo tratados. E outra coisa que a gente notou aqui é aquele problema de continuidade, né? Tem um episódio que ele tá com o olho roxo, que ele tomou um soco, e no episódio seguinte, que seria mais ou menos no mesmo dia ali, ele já tá com um outro arranhãozinho ali. Então deu esse probleminha também. Agora um ponto muito alto aqui, eu acho a dinâmica do Berlim com o Palermo. Aqui a gente vê muito a relação dos dois por flashbacks. Claro, o Berlim não tá mais aqui. E eu achei esse um dos pontos altíssimos da série. Eu adoro, como a Gabi falou, a construção dos personagens, por mais que às vezes as soluções para algumas situações não sejam boas, os personagens são muito interessantes. E é isso que move muito a gente maratonar demais essa série. E essa dinâmica do Palermo com o Berlim, eu acho um dos momentos sensacionais aqui dessa quarta temporada. É, e a gente tem o Rio aqui, que ele tá funcionando ali de acordo com o estresse pós-traumático. Ele foi torturado na temporada passada. Então aqui ele tá, assim, muito mal. Ele não tá conseguindo saber direito onde é que ele tá, o que ele tá fazendo. Ele tá bem fora de si. E, assim, essa construção dele eu achei muito legal. Eu acho que faz bastante sentido. Mas o que eu acho que não faz o menor sentido são aquelas DRs ali entre Rio e Tóquio, no meio do assalto, no meio das tretas, os dois discutindo relação. Aquilo ali, pra mim, eu achei péssimo. É, a própria DR do Denver ali com a Estocolmo também extremamente irritante, isso no roteiro. Agora, um personagem que ganhou mais espaço aqui foi o Bogotá, né? A gente vê um pouco mais da relação que ele tinha ali com a Nairobi, né? E muito do desfecho ali do arco da Nairobi, a gente sofre muito, claro, pela personagem, mas também por ver o sofrimento do Bogotá, né? Todos os planos que ele fazia com ela, tudo isso eu acho que deixa a gente ainda mais triste. É, e a gente tem o Gandia aqui, que é um personagem... Olha, eu vou te dizer, um Rambo meio MacGyver que entrou nessa temporada de forma absurda, assim. Ele realmente não passou despercebido. Primeiro que, assim, ele fez a maior parte das cenas de ação aqui de forma frenética e ele matou a Nairobi! A nossa personagem favorita. Então, assim, esse personagem realmente se destacou absurdamente aqui nessa temporada. E sem contar que, assim, a gente deveria, pelo menos num começo, torcer pelo policial e tal, mas a gente não consegue, a gente torce pelos bandidos, né? Bom, pessoal, essa aqui é uma série com personagens extremamente carismáticos, que foi o que a gente comentou com vocês ao longo desse vídeo inteiro, mas eu acho que aqui, nessa temporada, acontece um erro que acontece em todas as outras, que são essas situações mirabolantes, essa repetição de temporada em temporada em tentar resolver tudo de forma muito fácil. É, acho que esse é o maior problema da série como um todo, né? Isso acaba acontecendo nessa quarta temporada, a mesma problemática de soluções fáceis para o roteiro, algumas situações mirabolantes. Ainda assim, é uma série que a gente gosta demais de maratonar. Ela tem um ritmo extremamente frenético, principalmente agora na terceira e na quarta temporadas, o que eu gosto bastante dessa pegada de ação, né? Então é uma série que a gente gosta de assistir um episódio atrás do outro. As atuações continuam muito boas, assim como nas temporadas anteriores, então a gente não vai nem dividir aqui ator por ator, porque a gente já comentou na parte 1, 2 e 3 sobre isso. Então aqui continua no mesmo nível. É, o que muda mais é essa pegada mais frenética dessas duas últimas temporadas, que aliás coincide com agora o Netflix assumindo a produção desde a parte 3 do La Casa de Papel, né? A parte 1 e a parte 2 eram produzidas pelo Antena 3 da Espanha, então a gente vê uma mudança até da estratégia de produção da série agora, né? O que eu acho que tem alguns elementos interessantes, mas ainda mantém alguns dos problemas, né? Então a nossa nota para a parte 4 de La Casa de Papel é 3. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal para ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E até a próxima!